Tá louca, é? Tá doida, é? Não tá chapada, tá doidona, doidona Vem, princesinha! Vem, vem! Fala, pessoal! Mais uma vez aqui no Rancho Vaca Louca. Sempre um prazer muito grande. Organização, estrutura impecável. Tô muito feliz de estar aqui de volta. Chega a princesinha E sai, vem, liga com o sapato na mão E o vestido lá em cima Já tem uma história com o Vaca Louca que é interessante contar Que a Vai Vendo tocou aqui pela primeira vez Eu tava com a Vai Vendo no celular, pronta Antes de lançar o clipe, antes de lançar a música E eu coloquei ela aqui no Vaca Louca pela primeira vez E o pessoal já interagiu com a música E foi aí que eu vi que podia mesmo dar certo E deu certo, acho que o Vaca Louca abençoei a música E eu fiquei muito feliz Esse arrocha é pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo Vai Vendo Lucas Luca, esse arrocha é para o Matheus Esse arrocha é para o Lucas Vai Vendo Esse arrocha é pra todo o pessoal que frequenta o Rancho Vaca Louca Todo o pessoal de Monji, pessoal de São Paulo e todo o entorno Um grande beijo! Valeu! Vamos até o fim Da mão pra mim Rancho Vaca Louca Apresenta Dia 2 de outubro, sexta-feira Jantz e Jantzson Dia 17 de outubro, sábado Carreiro e Cabataz Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos E no dia 30 de outubro, sexta-feira Gustavo Lima Mas esse lance igual a mim Só tenho sapatinho e pecador Só tenho O frego é que tira a onda Garanta já seu ingresso no site e pontos de venda Venha fazer parte desta festa Tá, 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 tá Louca, 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 louca Taqui, 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 ta pirada, pirada Bebe até me querer Até me querer Legenda por Sônia Ruberti